Bom dia gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E eu nem ia gravar o vídeo de hoje porque hoje é meu aniversário. Estou fazendo 2.6. Meu Deus, falta 4 anos agora por ir pra casa 2.30. Mas eu estou muito feliz. Mas pra comemorar, né, a gente vai sair pra almoçar. Hoje é domingo, agora são quase 11 da manhã. Então hoje é um dia comum. Tem culto, é, tem culto de noite. E de noite a gente ia pra igreja. Mas aí agora de manhã eu acordei, me arrumei, respondi mensagem. Minha mãe, meu padrasto, minha família, minha avó. Aí agora eu estou esperando o Dani, que está se arrumando. E eu já estou pronta aqui, ó. Coloquei essa minha blusa da Iesco, que eu comprei. Só que ela é um pouquinho transparente. Aí eu, tipo, sabe? Eu acho que ficou um pouquinho transparente. Aí eu coloquei esse blazer da minha mãe que estava aqui em casa. Coloquei o meu shortinho da Iesco e coloquei um saltinho no pé. Eu não queria usar calça, sabe? Porque eu sempre uso calça pra sair. E aí eu falei, não, quero usar uma coisa diferente. E aí coloquei o meu shortinho também da Iesco, que é novo. Aí é isso, gente. Hoje eu estou com muita vontade de comer comida japonesa. E tem um shopping que eu fui com o Dani, que é o Salvador Shopping, que eu fui na Praça de Alimentação mesmo, né? Tem o Yamping, que é bem conhecido. E eu acho que o que eu comi da outra vez foi o Tokai. E eu amei. Tipo, eu fiquei apaixonada. É barato? Não é barato? Mas assim, meu dia, entendeu? Então é sobre isso. Aí é aí. Com comida japonesa, eu nem sei o que o Dani vai almoçar. A gente tá querendo ver se assistir um filme também. Mas é isso. Nesse dia, vou vlogar o meu aniversário pra vocês. É isso, né, gente? Não se faz 26 anos todos os dias. Então, temos que comemorar. É isso. Tô aqui, ó. Passei até uma make que eu considero pesada no rosto. Passei contorno, fiz iluminador. Dá até pra ver, né? Tô com o iluminador. Botei um batom forte, coisas que eu não costumo fazer. Aí coloquei o meu brinquinho de sempre na orelha. E estou pronta para aproveitar o meu dia fazendo 26 anos. O marido tá com, ó. Indo na mesma paleta que a esposa. Ele, ah, moça, tá muito bonita. Eu visto o quê? Tá lindo, meu amor. Você não tá subindo essa blusa demais, não? Subiu demais, não? Ah, tá. Entendi. Aí ele colocou a calça jeans, sapatinho marrom, calça bege. E a camisa toda amassada que ela disse que ela não tem problema. Ah, não. Não tem um negócio com roupa amassada. Eu pedi pra ele mostrar meu look pra vocês, porque eu acho que eu não consegui mostrar direito. A gente coloquei a minha blusa da Yesco, que eu comprei, que eu acho que eu mostrei no último vlog pra vocês da semana. Foi a blusinha da Yesco, o blazer da minha mãe que tava aqui em casa, abaixou porque eu amo a câmera. E estou com um shortinho da Yesco também e coloquei um shortinho no pé. Suspende a câmera, amor. E é isso. Meu look de hoje. Aí estamos indo os dois. Sabe o que a gente tá aparecendo, amor? A gente tá aparecendo o casal daqueles filmes coreanos de dorama. A gente tá assistindo muito dorama. É, né? Pior que é mesmo, os caras assim, ó. É. Estamos sendo altamente influenciados. É isso. Agora, acho que partiu o show. É. Ah. Música Acho que porque a gente recém-nascida já é mais caro. É mais caro? A gente veio... A gente já chegou no shopping. A gente veio à loja de bebê e veio aqui olhar os preços pra Isabel. Pra comparar os preços das roupinhas. Aí tô olhando aqui o papelinho. É tão bonitinho. Graças. E eu tinha mais. É, eu acho que quanto menor o bebê, mais caro. A gente vai começar a fazer os conjuntinhos. Vamos lá. Chegamos aqui no shopping. A gente comeu o lanche porque a gente quer almoçar. Só que tá cheio. E aí a gente vai deixar pra almoçar depois. Aí a gente veio aqui numa loja que eu sempre quis conhecer. A Pre-Solândia. Que tem várias coisinhas de casa. E aí eu vou mostrando pra vocês o que a gente vê aqui. Tem muita coisa legal. Eu acho que eu já vi essa loja, sabe onde eu morro? No Iguatemi. Acho que foi no Iguatemi que eu vi a loja isso. É isso. E nós estamos aqui vendo, namorando coisas de casa. Que agora a gente tá nessa fase, né? De coisas de casa. E aí a gente tá aqui olhando as coisinhas. Isso aqui é bonitinho. Esses potes. Pra botar açúcar. 79,90. Tem esse branquinho aqui também que a gente tinha visto. Pra colocar biscoito, café. Muito fofinho, né? Olha que legal isso aqui. Tipo, pra você organizar os produtos de limpeza, a moça pode ter ocupado menos espaço. Tá vendo? Fica tipo... Entendi. Na lateralzinha, né? Pra encaixar em algum lugar. Vários, assim, ó. É. Que massa. Pra colocar os produtos de limpeza. Vários organizadores. Ah, é um pouquinho que eu quero que eu botei na cadeira, ó. Esse aqui, ó. Qual cadeira? Lá de casa? É, porque esse aqui eu colo debaixo da cadeira e quando você puxa, acaba o problema da zoada, entendeu? É. E é bom também pra não arranhar o chão, né? Não arranhar o chão. Quanto tá esse aí? 24. 24,90. E pra gente seria um desse só? E quantos aqui? É, porque são 4, 4 e atrás aqui do lado, ó. É. Aqui vem 16. Ó, que legal, gente. Tipo, é um tecido que vira uma caixa organizadora. Legal, né? Porque se você quiser deixar guardado, não quiser usar como caixa durante um período, aqui deixa... Enfim, né? Comemorando o aniversário do jeito que eu gosto. Vendo coisas de casa, ó. Quantidade de cabide. Vários tipos de cabide. Esse aqui são ótimos, ó. Que dá pra você guardar um monte de... De roupa. De vez você coloca os... O cabide nisso aqui e usa. Legal, né? Deixa eu ver quanto é que tá aqui. 29,90. Lá em casa a gente tem uns. Esses aqui também são muito bons, ó. Pra colocar... Dá pra você colocar até 3 peças. Fica bem legal. 13,90. A gente tá aqui na Riachuelo agora vindo experimentar as sandálias. E eu vi duas que estão na promoção. Essa aqui que eu tô provando agora. Essa aqui é 36. Ela tá por 79,90. Acho que eu vou levar ela. Parece que ficou um pouco... Grande no meu pé, né? Mas não. É meu número. Meu número é 36. E a outra é essa aqui, ó. Que eu já experimentei. Ela ficou o tamanho certinho. Pra que você não virar aqui pra mostrar? Ela ficou o tamanho certinho do meu pé. Ela é 35. E eu achei ela bem diferente. Ela tá de... 39,90. E eu vou levar. Porque eu amei a cor. Amei o estilo dela. Amei, amei, amei. Só vou ver se tem uma 36. Porque aí... Pra ver se fica um pouquinho maior no meu pé. Mas eu amei. Gente... É hora do almoço. Matando a minha vontade de comer comida japonesa. Denny hoje vai se aventurar também. Assim você nunca comeu, não é? Peso tem, né? Peso estalhado. Ah, você só pegou yakisoba e o que você já conhece, ó. Peso estalhado. Sayonara. Você só pegou o que você conhece aí. A única coisa diferente que você pegou foi o tartar. E o salmão. E o salmão, né? Esse aí nem eu peguei. Olha aí com meu pé. Salmão de rico. Como é o nome desse aqui que o Diego fala? É... Hot and roll. É, hot and roll frito. É. Eu peguei vários hot and roll frito. Peguei temporada de legumes. Uns dois aqui que eu não conheço. Esse aqui enrolado na cenoura. Eu acho que esse aqui é um tartar com... Com cani. Yakisoba. E a carne daqui que é muito boa. Os molinhos pra acompanhar. E o mefre. Será que eu consigo comer com hachi? Tenta aí. Não, isso é fácil. Quero ver você comer o yakisoba com isso aí. Ah, não. Não. Eu já peguei, ó, meu gafinha faga aqui pra me garantir. Porque assim eu sei que eu já não vou conseguir comer. Ah, e é isso. O paixão almoçou, eu morri de fome. Agora já são, ó, exatamente três da tarde. Olha a hora que a gente tá indo comer. Gente do céu. Já se passou um bocado de hora. Já é 5h37. A gente vai chegar atrasado na igreja. Estamos indo pra casa. Trocar de roupa. E partiu. Culto, né? Que hoje é domingo. Na hora que eu almocei, eu não consegui comer tudo. E aí sobrou comidinha. E agora eu já estou com fome, então eu vou comer agora. E o Danny comprou pra ele chocolate. Pegamos água. A gente comprou algumas coisas. Eu comprei um vestido, que eu vou até usar pra ir pra igreja hoje. Compramos, a gente comprou mais do que a morte. Foi numa casa, é, de, uma casa não, uma, é, freitas, varejo, né? Isso. Que a gente pensa que tinha um monte de, meu rosto tá todo olhoso, né, misericórdia? Tinha um monte de coisa de casa diferente e tal. Aí a gente pegou, eu peguei uns potinhos de vidro. Uns negócios lá pra casa. Eu comprei duas sandálias também. Só foi isso, não é, nunca a gente comprou? Foi. Acho que é só. Mas aí mais tarde eu mostro pra vocês com calma depois quando eu chegar do culto. Porque agora não vai dar tempo, porque a gente estamos em cima do horário pra ir pra igreja, né? Então, partiu casa, trocar de roupa e partiu igreja. Oi, bem-vinda. Tudo bem? Você tá vendo todo mundo saiu correndo do culto? Até você, Lula. Eu não acredito. Eita mulher, que a gente saiu todo negócio. Meia hora, tá falando, mas aprende. Hum, dois vezes. Suicida. Suicida. Sao, tal. Tao, tal. Luiz. Gente. A cô, tal. A pessoa não vai durar. É isso, mas nunca. Gostou! É que te amei de! Gostou! É que te amei de! É que te amei de! A, G, Zinho! 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 E guardou os pratos. E se eu mandar... Tá pegado! Tá pegado! A gente já nunca sabe porque você tá fazendo essa coisa. Colômbia maledita! Tia corta aqui no meio. E pode continuar falando. Tá, isso aí eu tiro o som. Fique à vontade. Vai sim! Mas como ele vai ficando fazendo. O descanso inconscio. Quase do clima da câmera. Dá pra ver amor de Deus? Dó. Fique tranquilo. É pra sair mesmo. Carlos! Você já assistiu o vlog de noite de São Paulo? Pra você ver, você ouvi isso aparecendo. Então eu sou bispo. Você tá no blog? Eu assisti isso também. Tá famoso, viu? Tá famoso! O famosinho da internet! O irmão tá estourado! Eu tô assim, eu não queria falar! Mas como aniversário é dela, eu não vou me meter! O que fazer? Eu senti no meio? Ah, eu usei o lado errado, ó! Ah! Ah! Fica a vontade! Fica à vontade! Eu vim comer! Ex-gata! Vocês viram da taça? Sim! Só falta a taça! Aí vem direitinho todas as taças! Brinda com o bolo, gente! Ela já taça! Eu mesmo não tenho condições de segurar a taça na mão! É o quê? Eu derrubo logo! É o quê? Pelo amor de Deus! Eu tento acolher desse branco! É mesmo! É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o banheiro! Tá bom! Fim de festa por aqui! O pessoal foi embora agora e como vocês viram, ganhei uma festa surpresa! Não estavam todos os meus amigos que fizeram parte disso aqui, né? Ficou falta da minha amiga Mayara! Mas tô muito feliz! Fiquei muito feliz pela surpresa! Fiquei surpresa! E fiquei feliz! Eu sou uma pessoa que antes eu não gostava de comemorar o aniversário! Hoje em dia eu gosto de comemorar! Mas passando o meu jeito, sabe? Gosto de sair, passar o dia forte e tal, tal, tal! Mas deixa engraçado! Desde quando eu me converti, o senhor nunca deixou que eu não fizesse festa! Quando eu não faço, alguém faz! É muito doido isso! Será que tem algum sentido que eu ainda não consegui encontrar? Não sei! Né? Mas... Viver isso na cabeça agora, né? Será que Deus quer, enfim, me dizer algo com isso? Não sei! E, gente! Aí o pessoal veio pra cá! Aí a gente comeu pizza, comeu bolo! Vocês acompanharam um pouquinho aí, né? E foram embora agora! Aí eu e Denivan demos uma organizada na casa, assim, tipo uma organizada! Aspiramos o chão porque tinha bolo pra tudo quanto era lado! Pizza também! Que minha prima louvorou de 4 anos e estava aqui! E como ela tem 4 anos, ela saiu sujando tudo pela casa! Aí a gente aspirou a casa, pôr a mesa, jogou os lixos fora! Porque amanhã é segunda, né? E a gente vai começar a segunda-feira já com o pé direito com a casa no lugar! Tá? Aí, gente! Eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei lá no shopping! Olha só! Isto aqui, cara! É uma ovelhinha! Gente! Uma ovelhinha! Denivan comprou pra Isabel, pra minha irmã! É uma ovelhinha de Jesus! Entendeu a referência? Ovelhas! Ovelhas! Enfim! Achei muito linda! E aí eu acho que eu vou ver lá terça-feira e vou levar! Te compro lá na Marisa! Ah! E eu também fiquei lá na Marisa! O vestido que vocês me viram vestida! Esse aqui! Eu fiquei muito insegura com esse vestido! Porque ele tem essa manga assim, sabe? Eu falei, ai meu Deus! Será que não tá muita coisa não? Mas tá nada, gente! Vestidinho normal! Só tem esse lado aqui que é assim, ó! A alça e tá tudo bem! Eu amei! Ele é longo! Ele é um vestido midi, na verdade! Ele não chega a ser aquele longo rastajando nos pés! Mas eu amei! Ficou muito bonitinho no meu corpo! Amei! Amei! Ele não foi baratinho! Mas eu queria muito o vestido! Então valeu a pena! Porque quando a gente quer algo assim... Mesmo que seja um pouco fora do orçamento... É bom, entendeu? É quando você não quer... Aí você bate o olho... Compra... Não usa... E isso não acontece comigo! Quando eu compro uma roupa... Eu uso a roupa até enjoar! Ele vai falar... Nossa! Quando você compra a roupa, você usa até enjoar! Com um! Aí lembra que eu falei pra vocês que a gente foi numa lojinha de utilidade... Coisa de casa? A gente tinha uns potinhos lá... E a gente ia comprar! Já tava até no carrinho! Só pra colocar arroz, feijão, macarrão... Depois eu falei... Amor! Esses potinhos são de plástico! Será que vai funcionar? Porque eu disse... Eu vi que tem que ser pote hermético pra poder... Conservar! E a gente desistiu! E aí eu comprei esse... Porta algodão e cotonetes! Que a gente não tinha! Olha só! Que bonitinho! Ele é assim ó... A tampinha... Aí aqui fica o cotonete! Eu não sei se eu posso botar algodão aqui... Mas eu acho que eu vou deixar só cotonete mesmo! Porque em casa a gente usa assim... Tipo... Muito! E minha boca tá toda... Borrada! Mas tá tudo bem! Comprei dois potes desse aqui, gente! Um potinho normal! Foi barato! Acho que foi seis reais cada um! Sete! Comprei dois! Assim! Tampinha dourada! Não pela tampa ser dourada! Mas era porque era dourada! Ele é de trezentos e setenta ml! Para... Fazer os temperinhos da semana! Os temperinhos que eu vou deixar pronto! Aí agora eu tenho dois potinhos desse... Que é o outro... Dourado! Para poder deixar pronto! Eu comprei isso aqui... E eu vou falar para vocês o que eu comprei! Isso aqui é uma vasilha! Vasilha dessas que... Que veda! É uma vasilha normal! Para colocar... A minha senhora câmera! Porque meu tio, que é fotógrafo... Ele estava me explicando que para a câmera não pegar fungo... E tal, tal, tal... É... É bom deixar dentro de um potinho! E aí eu comprei esse potinho aqui... Para deixar a minha senhora câmera... Nela quando eu não estiver usando! Para não pegar fungos na lente! E comprei... Esse outro pote aqui... Maiorzinho! Que eu comprei para colocar pipoca! Milho de pipoca! O Daniel falou que isso aqui vai virar porta biscoito! Não sei, né? Já que ele falou... Não sei, porque a gente não tem nenhum porta biscoito realmente para deixar na mesa... Quando faz o café da tarde! Talvez vire um porta biscoito! Não sei! Mas foi baratinho também, gente! Eu acho que foi... 8 reais! 9 reais! Uma coisa assim! De vidro! Ele é de... Não sei se tem a quantidade de ml dele! Não tem aqui! A sandália branca que eu mostrei para vocês mais cedo! E essa aqui, ó! Meu amor me deu de presente duas sandálias! E me deu um vestido hoje! Quando a gente saiu! De presente de aniversário! Eu nem sei! Eu nem sei quem foi que me deu! Se foi minha tia! Se foi Marta! Se foi Elayne! Eu nem sei! Porque... Quando eu cheguei e estava aqui em casa... Fiz aniversário! E foi me entregando o presente! E eu tipo... Natura! A gente ama Natura! Sabonete, meu Deus! Como é sabonete? É bom! É sabonete? É... Sabonete! Cereja e avelã! Hum! Já sinto o cheiro daqui! Sabonetes são ótimos! E eu tenho uma dó de usar! Mas eu vou usar, tá? E esse outro aqui também! Olha que lindo! Embalagem, gente! Sou apaixonada por embalagem! Com dó de... De rasgar, de... Enfim... Deixa eu... Tirar o lacinho aqui! Gente! Hum! Eu amo! Esses sabonetes da linha Natura todo dia! Esse aqui eu nunca usei! De tâmara e canela! Deixa eu ver o cheiro! Ah! Não tem como ver que está tampado! Eu estou gripada! Não sei se eu vou sentir o cheiro! Ai! Que lindo, gente! É um tom nude! Estava precisando de um batom nude, assim, para o dia a dia! E essa linha é ótima! Eu amo que vem assim, ó! Com espelhinho! Essa linha da Natura! Ela é um pouquinho antiga! E é maravilhosa! E é isso, gente! Vou guardar as coisinhas aqui agora! Ai! Estou cansada, né? Agora... E essa é, viu? Agora são... Deixa eu ver aqui no meu bloco! Vou falar para vocês! 10h52! Achei que era mais tarde! Eu passei o dia fora! E aí eu, tipo, não peguei muito em celular! Na verdade, eu não peguei em celular! Porque eu sabia que ia ficar recebendo muita mensagem! E eu não ia conseguir aproveitar o dia! Então eu meio que me desliguei mesmo, assim, do celular, sabe? Deixei de lado! Eu já estava sem internet mesmo! E se eu quisesse fazer a internet chateguas na internet do meu irmão! Eu falei, não! Deixa esse negócio aí! Vamos aproveitar o dia! Vamos aproveitar a vida! Depois eu respondo! Reposto aqui em mim! Falou comigo! O pessoal é muito carinhoso! Muito amoroso! Pessoal, digo... Eu estou falando, tipo, do pessoal no Instagram, né? Porque aqui vocês não sabem que é meu aniversário hoje! Mas é isso, gente! Ai, que felicidade! Vou tomar um banho agora e tirar essa maquiagem da minha cara! Mas antes de eu finalizar aqui... Deixa eu falar algo que está no meu coração para o seu coração! Eu... Durante muito tempo eu não gostava, né? De comemorar aniversário! Não sei se eu já relatei isso aqui no canal! Eu já relatei lá no meu Instagram! E eu não gostava de aniversário e tal! Mas, assim, porque eu não gostava de comemorar mesmo! Assim, o ato de comemorar, sabe? Então, os aniversários passavam e passavam! E tipo, ok! Estou fazendo aniversário! Faz aquele negócio bem, sabe? Bem superficial! E aí, hoje... Na verdade, desde quando eu me converti, né? O Senhor curou isso no meu coração! Jesus curou isso em mim! Desse trauma de não querer comemorar aniversário! De achar que não era necessário e tal! E aí, hoje, enquanto a gente estava indo para o shopping... Eu comecei a pensar, né? Eu falei... Nossa, Deus! Obrigada! 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 26 anos! E aí, eu fui muito ministrada! O Senhor ministrou muito o meu coração com algo que eu até compartilhei lá no Instagram! Mas também vou compartilhar aqui com vocês! E eu até escrevi um texto falando sobre isso! Que... São 26 anos, gente! E existe algo especial na idade em que nós temos hoje! No meu caso, 26 anos! Existe algo único em ter 26 anos! Porque 26 não é 25! 26 não é 27! 26 é 26! E eu só vou viver essa idade uma vez só na vida! Vocês tem noção do quanto isso é forte! Tipo... A idade que você tem hoje... É a idade... Essa idade você só vai viver uma vez na tua vida! Nunca mais você vai ter a idade que você tem hoje! Você pode ter mais! Né? Porque os anos vão passar! E você vai continuar vivendo! Mas a idade que você tem hoje... Você nunca mais vai viver! E o Senhor me ministrou sobre isso hoje! Cara... Tipo... 26! Eu tive 25 até ontem! E eu nunca mais vou ter 25! E agora eu tenho 26! Não sei se faz sentido pra vocês! Mas... O Senhor ministrou muito o meu coração com isso! Porque... A gente precisa viver... Cada ano! De uma forma muito intensa! A gente precisa viver! Não é tipo... Sobreviver a vida! É viver a vida! Sabe? De coração! E aí eu fiquei... Com isso o dia todo na minha cabeça! Cara... Eu tenho 26 anos agora! E os meus 26 anos precisam valer a pena! Meus 26 anos precisam ser vividos! Eu preciso viver a minha vida com intensidade! Sabe? Eu preciso viver! Eu preciso viver a vida! E quando eu falo viver a vida... Não é dar a louca! É como muitas pessoas falam! Não! É viver intensamente! É entender o sentido das coisas! É entender os porquês! É entender... E buscar cada vez mais! Sabe? Aquele que me criou! Que é Deus! E... Eu falei... Cara... Esse ano... Vai ser um ano incrível! Vai ser um ano em que... Eu vou viver mais um ano intensamente! Porque os meus 26 anos é algo único! E eu nunca mais... Vou ter essa idade! Ano que vem eu vou ter 27! E os meus 26... Terão passado! Então... Fica essa reflexão também pra vocês! Que eu fiquei refletindo hoje! A idade que tu tem hoje! Um dia você não vai ter mais! Então... Viva a idade que você tem hoje! Intensamente! Viva a sua vida! Intensamente! Porque... A idade que você tem é única! Nossa! Isso é uma coisa simples! Sabe? Uma coisa óbvia! Que a gente sabe! Mas me ministrou tanto! O senhor falou tanto comigo através disso! E eu passei o resto do dia tipo... Preciso viver! Preciso viver! Eu preciso viver! Eu sinto que algumas coisas... Aqui! E como vocês me acompanham! Eu acho que vocês vão perceber! Eu sinto que algumas coisas vão mudar a partir de hoje! Eu não vou dizer assim! Que eu vou ser outra pessoa! Que vai ser algo radical! Não! Porque eu sou feliz como eu sou! Mas eu sinto que tem algumas coisas assim! Que eu antes eu deixava de viver! Sabe? E possa ser que a partir de agora! Eu passe a viver mais! A ter novas experiências! A me dar oportunidades! Que antes eu não me dava! Sabe? É importante isso! É importante a gente se dar a oportunidade! De viver experiências novas! Coisas novas! E não me leva a mal! Não estou falando isso no sentido mal! Eu falo isso no sentido bem! Sabe? De tipo... Ir a um café! Uma cafeteria que tu nunca foi! Fazer algo que você nunca fez! No bom sentido! Tá? Que fique bem claro isso! Ai! E é isso gente! Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia! O meu aniversário! 26 anos! E... Estou feliz! Principalmente de ter compartilhado um pouco do dia com vocês! E eu espero que vocês tenham gostado! E é isso! Um beijo! Deixa aqui para mim nos comentários! Meus felizes aniversários! Porque mesmo que... Não sei se vocês me acompanham pelo Instagram! Se não me acompanham! Deixa o feliz aniversário para mim aqui! Que eu vou ver e eu vou responder! Tá? E é isso gente! Um beijo no coração de vocês! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!